Eu queria chamar aqui para dar uma palavrinha, representando os artistas da música, da nova geração, está entrando firme na luta contra o golpe, Tico Santa Cruz! Boa noite, boa noite a todos. Temos consciência de que estamos vivendo num momento histórico aqui, esse dia, sem receber um miseruzinho pão com mortadela. Muito bem. Então eu vou ser bem breve, bem breve. Quero dizer o seguinte, não existe democracia nesse país se não existe democratização das mídias. Não podemos aceitar que cinco famílias tomem conta de toda a informação que é passada para o povo brasileiro. Povo não é bobo! Muito bem. Mas nós temos uma arma tão poderosa quanto a deles, que é a internet, o quinto poder. Todos nós aqui temos condições de acessar a internet e temos que democratizar também a internet para que chegue em todos os lugares. Para que as pessoas possam ter acesso e possam, com isso, fazer com que a informação chegue até todas as pessoas aqui, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Leste e Oeste, em todos os lugares. Ok? Então eu quero dizer que todos nós aqui temos esse dever, essa luta, não só de impedir o golpe, porque pode ser que a gente já consiga, de repente, já no domingo, que o Eduardo Cunha resolveu fazer um fla-flu em Brasília, interromper esse golpe. Mas a nossa luta tem que continuar nas ruas, porque não é tão difícil assim escolher um lado. Não é tão difícil. Olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado. Olhe a diversidade que tem aqui dentro. Olhe para cá. Olhe os artistas que estão aqui, os pensadores, as pessoas. Não é tão difícil escolher o lado assim. Nós sabemos qual é o lado certo dessa luta. E eu tenho mais uma coisa para dizer. A classe artística entrou com força nessa batalha. E os artistas que não se posicionaram vão entrar para a história como covardes e omissos. Nesse momento importante que a gente precisa lutar pela democracia desse país. Vou chamar aqui no palco um grande parceiro, uma voz negra, porque o movimento negro também está representado aqui. Meu amigo de Belo Horizonte, Flávio Renegado. Chega aí, Renegado. Força a todos nós aí. Não vai ter golpe. Não. Vai ter luta. Não. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Salve, Fundição Progresso. Boa noite. Meu nome é Flávio. Eu tenho 33 anos. Eu nasci em 1982. No Alto Veracruz, Zona Leste de Belo Horizonte. Uma comunidade onde a gente já sofre a truculência policial todos os dias. Onde a gente luta para sobreviver até hoje, tá ligado? E eu pude, há pouco tempo na minha vida, começar a entender o que é democracia. Porque a democracia ainda não chegou nas comunidades, não. Porque a gente continua sofrendo abuso da polícia, tá ligado? E começamos a viver o processo democrático, e eles já estão querendo brecar, sabe por quê? Preto na universidade incomoda pra caralho. Mulher comandando essa nação incomoda. Mulher no poder incomoda, né, Karina? Mulher no poder incomoda. Lula, eu tava lembrando aqui agora que a gente encontrou em outubro passado, é um pouco antes de outubro, né, que a gente tava no segundo turno das eleições. A gente conseguiu no primeiro turno eleger o governo de Minas, e a gente tava no segundo turno lutando pra poder eleger a presidenta Dilma. E agora a gente encontra no terceiro turno aqui, pra poder continuar, fazer com que Dilma continue sendo presidenta, né, presidente? A nossa luta continua. Eu quero te agradecer de verdade, Lula, por você ter roubado a miséria do Alto Veracruz, como você roubou a miséria das feriferias desse país. Quero te agradecer por você ter roubado a falta de direito do negro ingressar na universidade, porque hoje os negros estão entrando na universidade nesse país. E quero te agradecer por roubar o coração do povo brasileiro, né, não? Com licença, poética, tá do viver. E a parada é a seguinte, eu vou ser breve, porque tem muita gente pra falar, e a gente tem uma festa pra fazer na Lapa ainda essa noite, certo? Eu quero dizer que não vai ter golpe, a periferia tá organizada, tá aqui, Rômulo, representando a Furacão 2000. O funk é um dos movimentos mais originais da nova geração do nosso povo. Obrigado, Rômulo. Oi, gente, boa noite. Domingo, nove horas da manhã, nós vamos invadir a Avenida Atlântica. A praia é nossa! FUNKER UNIDO Jamais será vencido. O samba, como o Bete Carvalho tá aqui nos representando lindamente, o samba nunca fugiu da luta, nunca deixou de falar o que as periferias viviam. O rap veio na mesma atuada, a gente veio falando o que as comunidades vivem e sofrem até hoje. E o funk é irmão do rap E a gente tá junto aqui nessa conquista Falando o que tem dito, tá ligado? As comunidades nunca se calaram O Brasil é que nunca ouviu as comunidades, tá ligado? A gente tá na luta todo dia A nossa luta ela é diária Porque nós somos sobreviventes Eu sobrevivi a bala perdida Eu sobrevivi a fome E vamos sobreviver a esse golpe também, tá ligado? Porque nós somos brasileiros E um filho seu não foge a luta nunca Não vai ter golpe Não vai ter luta Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter luta Não vai ter luta Os brincadeiros estão cheios E os círculos lotados O império avisou indômitos condenados Como o mágico Amarildo sumirão de suas casas E as Cláudias que não são leite serão arrastadas Nada de mulher preta para atriz principal Nem garota do tempo em rede nacional Pedras nas garotinhas que gostam de candomblé Tornaremos gourmet o seu acarajé Agrobóis agredirão cantores de MPB E enquanto a lama escorre vamos te convencer Pobres e nordestinos não merecem poder E que a monarquia é divina para valer No shopping center as frutas pretas penduradas pelos pés Sem o quinto mandamento de Moisés Domingo à noite invadiremos sua tela Vamos exibir revolução das panelas Joga pedra na Geni Joga pedra na Geni Joga pedra na Geni Aê, vamos resistir até o fim Muito obrigado Chico, obrigado Lula Obrigado a todos presentes aqui Não vai ter golpe Valeu renegado Joga pedra na Geni Joga pedra na Geni Joga pedra na Geni